Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta, curte, compartilha E já tomei o café da manhã, vou mostrar pra vocês o que foi o meu café da manhã Foi pão de queijo, gente Que delícia Existe pão de queijo, mas gostoso que esse? Não, desconheço Compro aqui no mercado da minha cidade, gente, no mercado peteleco, peguei em queijo de tamaranda Vai lá, gente, tem palito de queijo também, que a Débora falou, né, que é a filha do dono do mercado A dona do mercado também, né, que o pai dela que é dona do mercado Ela provavelmente será dona do mercado, né, gente Então, é isso, ela falou assim, pra me experimentar, um dia desse eu vou experimentar Eu dou vontade de falar assim, vamos dar uma parceria aí, me dar um saco de... Né, aí eu experimento Mas quando eu, né, um dia desse eu quero experimentar, falou assim, que é muito gostoso Parece polvilho quando, quando aço, sabe, fica muito gostoso Então eu quero, né, experimentar Gente, é isso, tá, aí hoje eu vou fazer almoço, né, minha sogra vai fazer, ela quer fazer pamonha Ontem eu fui na rosta lá com a minha esposa Planta, gente, eu devia ter levado a câmera, né, mas não me veio Agora ele falou pra mim, ursa, você tá guardando conteúdo, você não trouxe a câmera Falei, a câmera tinha vídeo gravado, tava cheio de vídeo Meu computador, gente, notebook, não dá mais pra editar vlog nele Você tem no celular, meu celular também Tem que saber lidar com ele, que ele não tem tanta memória assim, entendeu Então eu edito só pelo celular, nesse celular aqui, gente Então, né, por isso que eu não ia dar certo também Mas enfim, gente, aí eu vou tirar o lixo que tá pedindo socorro Ele tá pedindo socorro pra me tirar ele, né, então eu vou tirar E lá fora tem que estender roupa E nem acho que tem lugar pra estender roupa, gente Solzinho aí que sai, amara a Deus que ele saque, né A roupa, vou mostrar pra vocês E acabei de postar um wills no Instagram Wills, reus, acho que é... Ah, gente, melhor falar o português, claro, né A gente fala wills, wills Eu falo reus, reus É mais pra entender, né Mas é isso, gente A bagunça tá linda, ó Gente, olha o tanto de roupa Pra lavar aqui A Judite, ó, Judite pena A Judite é guerreira Judite, pra quem não sabe, gente Vou apresentar ela pra vocês, peraí Pra quem não sabe, né Agora pra quem sabe, já sabe o que eu tô falando Agora pra quem não sabe Eu vou apresentar a Judite Peraí, tô arrumando a roupa aqui no varal Acho que tá seco, né Mas não tá muito seco, não, gente Tá meio úmido, ó Porque andou chovendo a noite e a tarde Deu tempo pra ficar úmido, sabe Então, né Então é isso Então, vou apresentar a Judite pra vocês Judite Canal, canal Judite Gente, essa é a minha máquina Eu gosto muito dela Minha parceira de vida Bom, gente Então, tem que estender bastante roupa Que vocês estão vendo, ó Tem que pôr aqui um monte De uma esposa pra lavar, né Vou estender E acho que tá aqui Elas estão úmidas Sim, não tá molhada Mas não tá muito seca também Ó, você vê atrás A roupa tá úmida Gente, sabe que eu queria um varal? Sabe o que eu tava querendo fazer? Ali, tá aí de casa Tem o galinheiro Que as galinhas até hoje não vejo As galinhas tá vindo lá do Japão De barco, de China Tá demorando, gente Vem Então, que Ah, você tirou o sapato, Chiquinha Eu vou Lá tem a tela, né Pra as galinhas não voar Pra cima Tá limpinha as telas Tô pensando em pendurar, minha filha Porque tá difícil Sacar um pouquinho Misericórdia Aninha, vamos pôr no sapato Minha filha Vamos Vamos, minha filha Assim, ó Agora a gente vai se derrubar Aí eu vou ver Né Eu vou Pega o sapato lá Eu vou ficar Acho que eu vou ficar na conta De fazer o almoço Porque Minha sogra Fazer Ralar pra mãe Ralar milho E ainda Tem que fazer o almoço ruim Então ela vai almoçar aqui Né Mãos a obras Se derrubar Fazer o meu almoço Sim doçoso É isso, gente Vai ser Eu quero fazer arroz Feijão Carne de panela Uma saladinha de alface Sabe? Bem simplesinho mesmo E se teve uma amiga do canal Falou assim Ó, se você tirava tudo Você também Gente, eu vou tirar Mas lá no futuro Eu falo pra vocês É que pode ser daqui Um ano Dois Daqui dez anos Daqui vinte anos ainda Se existir o YouTube Isso não Pode ser Não falo que é agora Não dou esperança Pra vocês não Mas enfim, gente É isso Agora eu vou se derrubar Eu não vou filmar não Porque depois eu volto aqui E falo Ó, gente, se derrubar Já fiz isso, já fiz aquilo Gravar o processo Pra vocês, tá bom? O processo, ó O processo E assim, se derrubar E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Agora outro dia, vou encerrar o vídeo por aqui Olha o cural, ficou tudo gostoso Mas deu pra mostrar que a memória já era Da câmera, mas ficou tudo gostoso O tamanho, né Ficou tudo gostoso, beijo Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau Mas eu quero encerrar